Quando eu tinha 12 anos, eu estava começando a comprar a ideia do meu pai, que gostaria muito que eu fosse dentista. E na escolha da minha profissão, eu entendo hoje que Deus escolheu um caminho para que eu chegasse até Ele. Eu resolvi fazer fonoaudiologia e no exercício da profissão eu me apaixonei pelas relações humanas. E na minha primeira formação em coaching, que foi a ferramenta que eu escolhi para atuar com desenvolvimento humano, foi onde Deus fez o meu chamado. Eu passei a frequentar a chácara com mais frequência e no começo de 2012 fiz o curso de primeiros passos e novos membros e no meio do ano passado eu fui batizada. Eu tenho no exercício da minha profissão uma vocação, um exercício de uma vocação. Eu tenho paz na minha vida para entender as coisas que acontecem, as coisas que não acontecem. Eu tenho discernimento, eu tenho uma fonte de apoio para a busca de dúvidas. E eu tenho alegria, alegria para esperar os sonhos que ainda estão por vir. Então o que eu posso dizer é que a minha vida hoje é cheia de graça e é muito melhor do que antes.